Olá cachorrinho, eu acho que essa daqui é ideal, mas vamos lá, brincando com você cachorrinha, ó bebê, eu encontrei o cachorro das bonequinhas, olha que dia. Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal, se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal, e deixe, e deixe, e deixe o seu legal. E aí, se inscreve? Ai, Pipiu, eu não vejo a hora de adotar um cachorrinho. Ai, Pipita, eu sei, mas pra que você quer adotar um outro cachorro, você não já tem a Dina? Ah, Pipiu, não é pra mim, na verdade eu vou adotar pras bonequinhas, a mãe delas permitiu que elas tivessem um cachorrinho, e eu estou indo agora adotar, no abrigo. Ah, agora que eu entendi. Ai, eu não vou ficar tão feliz. Então você vai ficar mais feliz, porque ó, já chegamos no abrigo. Vamos lá, vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Ai, pronto, olha só, Pipita, quanto bichinho. Agora, Pipita, sabe o que eu não entendo? Como é que pode, né, um montão de cachorrinho abandonado? Como é que pode uma pessoa abandonar um cachorrinho, né? Eu também não consigo entender isso, né, Pipiu, é tão triste. Por isso que é importante a gente adotar. Bom, já chegamos, agora fique à vontade pra você escolher o seu cachorrinho e dar de presente pras bonecas. Fica à vontade, tá, Pipi? Nossa, que lindinho. Mas eu acho que ele está muito grande. Eu acho que as bonequinhas não vão querer. Vou procurar outro. Esse está muito fofinho, mas eu acho que tem alguém que vai querer do tamanho que ele é. Nossa, olha só como é esse pequenininho. Eu acho que não vai dar certo com as bonequinhas, não. A vermelhinha, do jeito desastrada como ela é, é riscada ela pisar no cachorrinho. Eu vou atrás de outro. Ai, que fofinho. Ah, eu acho que esse, as bonequinhas vão gostar. Ele é tão fofinho, tão docinho. Nossa, eu vi. Esse cachorrinho é muito bravo. Eu acho que não dá certo com as bonequinhas, não. Tchau, tchau, cachorrinho. Olha. Olha, ai, que fofinho, ele fica lindo. Tchau, tchau, tchau. Ih, eu acho que esse aqui é preguiçoso Eu acho que não vai dar certo com as meninas não Vai passar o dia quando eu dormindo É, tchau, tchau Bons sonhos E aí, Pepitinha? Nada ainda, Pepi Eu já procurei vários cachorrinhos Mas eu não encontrei nenhum ideal para as meninas Nossa, Pepita, nem um cachorrinho Tem um monte aí que a gente viu É, me bastou demais O que é esse latido? Vou ouvir Eu vou lá, pode ser um cachorrinho da bonequinha Boa sorte Olá, cachorrinho Eu acho que essa daqui é ideal Mas vamos lá Brincar tanto com você, cachorrinha Ô, Pepi, eu encontrei o cachorrinho das bonequinhas Olha Tia Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vamos lá, você e fala Eu não queria essa Pepi Pepi, eu encontrei a cachorrinha das bonequinhas Nossa, que legal, Pepita Elas vão adorar, não vão? Ah, com certeza Mas eu não sei se é menino ou menina Eu não posso saber Ah, Pepita É uma fêmea É uma fêmea? É uma cadelinha Ai, que bonita Hum, que cheirosa Bom, que bom que você encontrou a cachorrinha Ó, a gente vai levar, viu? Vamos lá Tchau, tchau Ai, Pepi, as bonequinhas vão lá todas Que bom, Pepita Que bom que você conseguiu encontrar aí uma cachorrinha E ela é bem legal, bem bonita, bem diferente Parabéns, viu? É sim Mas, Pepi, eu não vou entregar ela hoje Não? Vou entregar ela para as bonequinhas só amanhã Então hoje eu tenho o dia inteiro para ficar com ela Ah, tá Tudo bem, Pepita Bom, mas você sabe que aqui no parque não pode ter cachorro, né? Por causa das crianças Mas, como o parque está fechado Aí tudo bem, você pode ficar aqui por hoje, tá? Mas, ó Lembra que você aprendeu a cuidar de cachorrinho e de pet Quando você pegou o morro? Sim, lembro sim Então você lembra de todos os cuidados com cachorrinho, né? Sim, lembro sim Tá bom, então, ó Divirta-se, tá? Obrigada, tchau, tchau Eba, amiguinha Agora vamos brincar no pula Ih, eu acho que pula-pula não pode Pula-pula Ai, Pepita, mas não se brinca com cachorrinho e pula-pula Vai dar, eu te falei Por que não? Porque é um cachorrinho e ele não vai saber pular É, pula-pula não pode Vamos brincar em outro lugar Eba, olha só Eu encontrei um brinquedo ideal pra você Vamos lá Você vai adorar Uhul Você tá gostando? Pepita O que foi, Pepel? O que você tá fazendo? Ai, eu tô brincando um pouquinho com essa pet Ai, Pepita Não são esses os brinquedos pra pet? Não Lembra que eu falei pra você? Os brinquedos são esses, ó Ah, Pepel, eu sou esse Pepel, eu tinha esquecido Vai, vai brincar à vontade com ela Então eu vou brincar Vamos, descer um pouquinho Ah Pronto Já brincamos bastante Agora chegou a hora de passear Vamos passear comigo, vamos Eita, que coisa mais lenta, meu Deus Pronto Pronto Agora vamos passear Mas o Pepel, ele falou alguma coisa O que o Pepel falou sobre o passeio? Ah, eu não lembro Eu acho que é pra passear no braço Pronto Você vai passear no meu braço Onde é que você pensa que vai, Pepitinha? Ai, Pepel, é porque chegou a hora do passeio Eu vou passear ela um pouquinho na rua É, Pepita Mas lembra que eu te falei Da outra vez que você tava com o cachorrinho Mo Pra você passear com o cachorro Você tem que ter a coleirinha Pra ele não fugir Tem que ter a coleirinha Ai, é verdade Eu tinha esquecido, Pepel Muito obrigada Eu vou colocar E aí, e aí, gostou do passeio? Eu acho que ela está com vontade de ir ao banheiro Vamos lá Pronto, amiguinha Agora vamos ao banheiro Pra onde a senhora pensa que vai com essa cachorrinha no banheiro, hein? Ah, ela está apertada Ela quer fazer o número dois Então trouxe ela no banheiro Pepita Mas cachorrinho não é pra ir fazer o número dois em banheiro normal, não, Pepita E como é, Pepel? Eu não sei Ai, Pepita Os cachorrinhos, eles fazem normalmente E algumas pessoas colocam um papelzinho, um jornal, um tapetinho higiênico Não pode levar o cachorro pra, por exemplo, usar o vaso sanitário Mas não É, Pepita Uma boa dica pra você acostumar o cachorro a fazer as suas necessidades Num tapetinho higiênico, um tapetinho higiênico ou no jornal ou num lugar certo Normalmente ele dá uns giros, uns giros, tá? E sempre levar pro mesmo lugar Mas no banheiro, não Ah, então tá bom Ah, então tá bom Eu vou pintar e ensinar lá Tá bom Ela vai fazer xixi e cocô lá do outro lado Tá bom, obrigada, Pepel Pronto, já fez cocô Agora chegou a hora de comer Eba Comer Vamos comer aqui O que que ela não pode comer? Você tá dando sanduíche pra cachorro? Ai, Pepita Isso é comida de gente Não pode Ai, Pepel, desculpa Eu não sabia que não podia dar um bug pro cachorro Ai, mas biscoito pode, né? Não pode sanduíche Pronto, toma esse biscoito Que a mamãe compra pra mim e ir pra lanchar Pepita Que foi, Pepinho? O que que você tá fazendo, Pepita? Eu vou lá no lanchinho Estou dando esse biscoito Você falou que não podia comer sanduíche Mas biscoito pode Mas não é esse tipo de biscoito Ainda mais recheado, Pepita Ai, não? Por quê? Existem biscoitos apropriados pra pet Que são feitos exclusivamente pra cachorrinhos Ai, então casei que isso aqui não pode E outra, você já tá o dia todo com ela Você tem que dar, ó, ração, lembra? Ah, lembro É verdade Desculpa Pronto, amiguinha Ó, vamos lá conversar um pouco Você já passeou Já brincou Já foi no banheiro Já comeu E agora tá na hora de descansar Vamos dormir um pouquinho? Vamos Pronto, fica aqui do meu ladinho Que agora a gente vai dormir Tá certo? Olha quem eu trouxe pra dormir com a gente A Dina Vamos lá Vem Pronto, fica aqui do meu ladinho 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 Tchau, tchau. 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 E até o próximo vídeo.